Tem uma condição. Bom dia, mas tem uma condição. Esse dia só será um bom dia se você se empenhar para isso. Não importa o que você tem a fazer, mas como você vai fazer. O que você faz com dedicação tem o poder de produzir felicidade. Mesmo sacrifício em tarefas que não são tão prazerosas e fáceis tem o poder de produzir esta felicidade. Nada como a satisfação do dever cumprido honesta e dedicadamente. Por isso, busque se envolver com tudo que você faz. Isso o levará mais perto do lugar onde você quer estar. Você pode até ter muitos diplomas e estar qualificado para as missões importantes e de grande responsabilidade. Mesmo assim, dê sempre uma atenção especial às tarefas que parecem não exigir tanto. Nunca despreze o trabalho que pareça simples. O seu talento será reconhecido a qualquer momento, independentemente do lugar onde você estiver atuando e o que estiver fazendo. Faça do seu trabalho um grande motivo de satisfação e de alegria. Seja um elemento especial dentro do processo em que você se encontra. Seja honesto consigo e com os outros. Faça o que for preciso com boa vontade. Seguradamente a recompensa será maior do que o salário que você receberá no final do mês. E no mínimo, as opções e oportunidades vão se multiplicar dia após dia. Acredite, tem uma condição para o seu dia ser melhor.